Oi, gente! Bom dia! Hoje vamos falar da parte 5 das diferenças entre Brasil e Inglaterra. Eu acho que essa vai ser a última parte e hoje a gente vai focar nas diferenças comportamentais. Vamos lá dar uma olhada? Falar de comportamento aqui na Inglaterra, para mim, é a mesma coisa que falar para vocês, porque eu amo tanto esse país. Mas, como diz a minha santa e boa mãe, aqui nesse país tudo tem regra. E não é para qualquer brasileiro. A gente não está acostumado no nosso país com tem regra, tem jeito. Então, quando a minha mãe vem para cá, eu falo, mãe, não é assim, mas eu faço assim, não, aqui tem regra. Ela fala, ai, nesse país tudo tem regra. Não é para qualquer brasileiro. Tem regra para entrar no supermercado, ou seja, tem a porta de entrada e a porta de saída. Mesmo que elas estejam uma do lado da outra, você deve entrar por uma e sair pela outra, porque é assim que funciona. Tem regra para a sua vez de ser atendido em qualquer lugar, no pub, por exemplo. Você vai pedir um drink e o garçom vem te atender, mas já tinha um cara esperando ali. Então, pela sua boa educação, você deve dizer ao atendente, não, ele estava aqui primeiro. Ele estava aqui primeiro. Atende esse cara primeiro. E é assim que funciona. Todo mundo faz assim. Espera a sua vez. Tem regra para subir e descer escada. Por exemplo, você tem que se colocar à direita para deixar o pessoal que vem da esquerda passar à sua frente. Quando você vai descendo as escadas, se você não está com pressa e você vai parar, vamos dizer, escada rolante, você deixa o lado esquerdo liberado para quem tem mais pressa poder descer mais rápido e passar por você. E é sempre assim. No aeroporto, você está carregando a sua mala, tem naquelas esteiras rolantes, naquelas esteiras que ajudam a você caminhar, você fica do seu lado direito para quem tiver com pressa e quiser andar mais rápido, andar pelo seu lado esquerdo. Funciona assim. Então, eu digo assim para minha mãe, não, mãe, vem para cá, para a direita, para deixar os outros passarem. Mas por que? Eu falo, não, porque é assim aqui. Tem regra. E essa vocês devem sempre ter ouvido falar. O inglês adora uma fila. E não precisa mandar fazer a fila. Eles fazem fila para tudo. Porque eles têm na cabeça deles que... Eles têm que esperar a vez deles. Por exemplo, você vai pegar um elevador, já tem quatro pessoas esperando, você se posiciona um pouco atrás e você vai deixar essas quatro pessoas entrarem no elevador antes de você entrar. Você dá passagem para eles ou faz um sinal com a mão, porque eles estavam ali primeiro. Então, é a vez deles. Eles fazem fila tudo organizado direitinho, sabe? Não tem briga. Eles sabem quem chegou primeiro e eles esperam. A falar em elevador, isso é importante. Você deve sempre esperar as pessoas saírem do elevador primeiro, para depois vocês entrarem. Então, você chega aqui, brasileirão. Aí, quer entrar no elevador com o pessoal que já está saindo. Você quer entrar na frente. E isso vai ficar muito feio. Você aguarda. Aguarda dando espaço, assim, para as pessoas passarem. Depois, você vai entrar dando sempre a vantagem, a preferência para quem chegou primeiro. Uma outra coisa interessante no comportamento dos ingleses é que eles mantêm a distância pessoal. Para eles, é muito importante esse espaço. Mantém a distância, o próprio espaço. Você não pode chegar muito perto dos ingleses. Você se acostuma com o tempo a falar com uma certa distância ou conversar com eles a uma certa distância. Senão, você vai estar invadindo o espaço deles. E essa é uma coisa cultural. A gente se acostuma. E é isso. O trânsito aqui é uma beleza, né? De uma maneira geral. Quando eu cheguei aqui na Inglaterra, isso foi engraçado. O meu chefe, no primeiro dia do trabalho, que eu cheguei aqui na Inglaterra na sexta-feira. Na segunda-feira era meu primeiro dia no trabalho novo. Então, eu cheguei, me apresentei, conversamos. E, na hora de ir embora, ele me deu a chave do meu carro. Era o seu company car, né? A chave, o carro da minha empresa era meu, mas era da empresa. Então, ele me deu a chave do meu carro e falou, ó, Annalise, toma aqui seu carro. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Olhei para a chave e falei, meu Deus, eu vou dirigir do lado errado da rua, do lado errado do carro, numa cidade que eu mal conheço e não conheço nada, né? Aí, ele pegou, me ajudou, entrou comigo. Mas, olha, é muito fácil dirigir na Inglaterra, desde que você saiba e conheça essas regras, né? E é fácil porque não tem ninguém querendo te passar à frente que nem louco. Estou falando de uma maneira generalizada. Lógico que existe em todos os países, existem os loucos, né? Mas, de uma maneira geral, você vai vindo, assim, na motorway, numa fila. E, se você vê que tem um carro para entrar numa pista vindo do lado esquerdo para entrar, você, se tiver possibilidade, você já muda de faixa para dar espaço para o cara entrar. Então, aqui, a gente está sempre pensando em facilitar o outro. Tanto assim, quando eu estou dirigindo, eu vejo pessoas querendo entrar na pista, e estar numa rua do lado, querendo entrar naquela pista, as pessoas normalmente param, piscam o farol duas vezes para as outras pessoas entrarem. Dão a vez, são educados, a gente vai ultrapassar, tem que esperar para ultrapassar. Quando vem o cara e vê que você estava aguardando ele ultrapassar primeiro, vem na outra direção, ele te agradece, faz assim com a mão, obrigado. Olha, tudo aqui funciona desse jeito. Então, se você tem que conhecer essas regrinhas, né? E essa piscada do farol de duas vezes, não é como é no Brasil, que é para mandar a pessoa acelerar, vai embora. Não, essa piscada é assim, vai, meu amor, vai, meu filho. Sabe, se você quer passar, passa, entendeu? É tudo desse jeito. Outra coisa que eu acho muito bonito deles é que, de uma maneira geral, todas as profissões são profissões e são respeitadas. O lixeiro, é o torneiro mecânico, é o bombeiro, é o policial, é o operário de construção. Eles não olham para essas profissões como se fossem menores, profissões que inspiram desprezo. Pelo contrário, eles ganham, às vezes, até melhor do que muito funcionário de escritório. E toda profissão é respeitada, toda profissão é profissão. Eu, na minha época de solteira, né? Já namorei muita gente por aqui, mas... E namorei pedreiro, namorei policial. Coisa que, no Brasil, eu não faria. Porque, no Brasil, a gente tem hábito de julgar essas pessoas como menores, né? Ou de outro nível social. Aqui, não é assim. Todo mundo respeita a profissão do outro e toda profissão tem seu mérito. Please and thank you. Aqui você fica cansado de usar essas palavrinhas. Para tudo, tudo, você agradece e pede com o seu please. Por exemplo, você vai pedir uma comida no restaurante, o garçom vem te atender, aí vai servir a mesa, vai só botar os talheres e o prato na mesa, você agradece. Thank you. Ele não precisa nem estar olhando para você, ou quando ele traz o seu drink, traz um copo de vinho para você. Thank you. É muito thank you, thank you. E please, please. Para tudo, tudo mesmo. Em termos de educação, uma outra coisa que eu acho interessante é que eles seguram a porta. Você sempre segura a porta para o que vem atrás passar. Então, quando você vai passar numa porta, empurra a porta, você dá uma olhadinha para trás para ver se não tem alguém vindo. E você segura a porta para a pessoa que vem atrás de você, dá tempo dela segurar. E você não dá com a porta e fecha a porta na cara do que vem atrás, não. Se você vai ou se você vem, vem uma outra pessoa na outra direção, você segura a porta para ela passar. Eu acho isso muito bom. Regrinhas. Regrinhas para cachorro, para quem tem cachorro. Todo cachorro aqui, por lei, deve ter microchip ou microchip. Eu não sei mais falar em português. Microchip. Todo cachorro tem que ser microchipado porque é por lei. Que tem o endereço, o telefone do dono ou qualquer coisa assim. O cachorro também tem que andar com uma coleira que tenha o endereço e o telefone da casa do cachorro. Isso é por lei. Se o guarda de pé do seu cachorro não tem isso, pode dar problema. Lógico que eles não vão te multar. Acho que não. Eles da primeira vez vão conversar com você porque os guardas aqui são muito legais. Mas é a lei. E isso agora é uma coisa interessante que todo cachorro aqui pode ter seguro. Eu tenho quatro cachorros. Os meus quatro cachorros têm seguro. E esse seguro é super importante. É igual o seguro de saúde para a gente. Então, se o cachorro quebra uma pata, é uma fortuna para consertar. São, sei lá, mil, duas mil libras. E se você não tem esse dinheiro em cima da hora, você está ferrado. Portanto, a gente faz o seguro e o seguro cobre essas despesas maiores. Então, existe seguro para cachorro. Eu acho que no Brasil ainda não tem. Mas aqui é muito comum. Um ponto que eu acho negativo em comparação com o Brasil. Quer dizer, negativo e positivo é o sistema de saúde. O sistema de saúde daqui é muito bom. Se chama NHS. National Health Service. E é muito bom. É público. Se comparado aos hospitais públicos do Brasil, nem tem comparação. Dá de mil a zero, né? Mas o que eu acho ruim é que você, se tem um problema qualquer, você vai ao seu médico primeiro. Você não vai a um especialista. No Brasil, a gente tem de... Ah, eu estou com uma dor na coluna, eu vou ao ortopedista. Você decide o especialista que você vai, mas você vai através do plano de saúde. Aqui não. Aqui, como tudo é de graça, você tem que passar primeiro pelo clínico geral. É chamado de GP, General Practitioner. E o GP, ele atende na clínica pública, que se chama Surgery. É um nome estranho, é nome de cirurgia, mas é a clínica médica. É Doctor Surgery. E você vai no seu GP, que você tem o seu próprio médico clínico geral, o seu GP, e ele vai te atender. E se você precisar, ele vai te recomendar a ser atendido por um especialista. E você vai no hospital, com hora marcada. Para o hospital, você vai aqui por dois motivos, praticamente. Se você tiver um acidente, ou uma coisa urgente, lógico que você não vai procurar o seu clínico geral. Você vai no hospital, né? Se você quebrou uma perna, você não vai esperar um appointment, marcar um horário para ver o seu clínico geral. Você vai para o hospital. E a hora que você vai ao hospital, é quando você vai fazer uma consulta médica, com um especialista. Você vai fazer uma radiografia, que o seu clínico geral já solicitou. Então, é tudo onda por trás dos panos. Ele solicita para o NHS, o National Health Service, para esse paciente assim e assim, que vai ter que fazer uma radiografia. Daqui a uns dias, você recebe em casa uma carta, marcando um horário, para você ir ao hospital, fazer uma radiografia. Ou para você ir ao hospital, visitar um ortopedista, um oncologista, seja lá o que for. Esses gistas, esses especialistas, não são vistos da primeira vez. Na primeira vez, você tem que ir ao seu clínico geral. Eu acho, assim, um pouco difícil, um pouco pior do que o Brasil. Mas, por outro lado, o sistema deles é tão bom, sabe? É público e é muito, muito, muito bom. Eu já fui muitas vezes atendida pelo sistema público deles. Já fiquei internada aqui no hospital. A minha mãe veio para cá, ficou internada também, porque ela teve uma pneumonia. Na época do meu casamento, ficou uma semana no hospital e foi super bem tratada. Muito bem tratada e, melhor de tudo, ela não pagou nada. Nada, nem um tostão, ainda sendo brasileira. Ela deu sorte. Não sei por que, eles não cobraram nada dela. Em termos de família, vocês já devem saber que os laços familiares dos brasileiros são muito mais estreitos do que os laços familiares dos ingleses e dos europeus, de uma maneira geral. Os italianos já são mais como os brasileiros. Estou comendo, gente. Estou comendo café. Mas os ingleses, quando eles fazem 16 anos, os pais já estão querendo que eles vão para a rua, saiam de casa. A gente no Brasil fica com os pais até casar. Eu fiquei morando na casa da minha mãe até 32 anos, quando eu vim para cá. Mas o interessante é que os ingleses cobram dos filhos para eles morarem na casa deles depois dos 16 anos. Por exemplo, o meu marido, quando era meu namorado, ele pagava 400 libras para a mãe dele, para ele morar na casa da mãe dele. E isso ele tinha, sei lá, 20 anos. Não, 20 anos não. Até 30 anos. Ele estava pagando para a mãe dele. E aí, em contrapartida, quando a mãe dele precisou morar em algum lugar, que ela mudou de casa e ficou sem ter uma casa para morar por três meses, ele também cobrou dela 400 libras para ela morar aqui. Eu acho isso muito estranho, né? Eu nunca cobraria nenhum tostão da minha mãe ou de parente nenhum meu se precisasse morar na minha casa e eu tenho certeza que minha mãe nunca me cobrou e nunca me cobraria, a não ser que ela precisasse e eu estivesse ganhando, lógico, aí eu mesmo ofereceria, né? e eu acho muito estranho, muito estranho. Cartões. Cartões de Natal, de Ano Novo, de namorados, de aniversário, de Dia das Mães. os ingleses adoram um cartão. E é uma tradição que eles mantiveram aqui muito forte. Eu, se não der um cartão para minha sogra no aniversário dela ou no Natal, ela vai ficar meio triste. Agora, a gente no Brasil já passou dessa fase, né? Você não dá, não se dá mais cartão nem de Natal, nem nada. Às vezes faz algumas, uma besteirinha, mas aniversário, você dá o presente, não dá mais cartão. Aqui tem que ter o cartão e o presente. Então, engraçado que eles não escrevem nada, personalizam, não. Eles compram o cartão, as palavras que estão no cartão são aquelas, eles leem, ah, tá bom dizer isso aqui para ela e assinam embaixo. Com amor, fulano de tal. É só isso. We love Jamie. We love Annalise. E eu acho tão engraçado que para fazer questão de cartão dessa maneira, né? Mas, é um outro detalhe. Namorados e jeito de se comportar na rua. Olha, se você ficar beijando muito seu namorado, agarrando muito seu namorado, fazendo muitos public displays of affection, PDA, não pega bem, tá? Se você quiser ficar dando aqueles beijões no meio da rua, fica bem. Nem o seu namorado vai gostar muito, ele vai ficar meio sem graça, porque eles não estão acostumados com mostrar, mostrar ação pública pública de afeição. Public displays of affection. Mas, por outro lado, você vê casais na rua e os caras botam a mão na bunda da moça, assim, mas como se estivesse botando a mão no ombro, mas bota a mão na bunda, sabe? Eu acho, assim, muito estranho. Eu não gosto disso, eu fico, assim, meio chocada. Você vê dois casais, assim, se beijando numa festa ou num pub, o cara tá com a mão na bunda da menina. Eu acho uma invasão, mas isso aí, pra você ver a diferença da cultura, né? Por outro lado, eles acham que ficar se beijando e se beijando demais na frente de todo mundo, pegar um abraçar demais, é feio, né? Afronta. E, por outro lado, eles pegam e botam a mão na bunda dos outros. Outra curiosidade é as ladetes. Ladetes são as meninas que saem à noite e se comportam como os lads, os homens. Então, elas são chamadas de ladetes. Elas bebem, elas arrotam, elas brigam na rua. É muito feio. Você vê muitas meninas novas aqui andam peladas e depois a gente que é brasileira que é sem vergonha, né? Elas andam peladas, um frio do cacete, a menina de sainha curta, sem casaco e, sabe? Muito, muito, muito estranho. É uma outra coisa que você vê aqui e que a gente fica olhando. que paradoxo, né? Eles falam dos brasileiros, mas eles andam mais pelados. O brasileiro aqui não anda desse jeito, não. A gente anda decente, anda com uma sainha, mas, sabe, decente. Elas andam peladas e dão em cima dos caras e bebem, bebem, se acabar, e arrotam e, se duvidar, peidam. Ai! E a última coisa que eu vou falar é uma coisa que eu senti muita falta, sabe? Nos 20 anos que eu morei aqui, que eu moro aqui, só recentemente é que veio uma solução. Vou explicar pra vocês. Calcinhas. Se eu precisasse comprar calcinhas, eu só encontrava aquelas calcinhas, de velha, é... Granny Knickers, calcinhas da vovó. É porque Knickers é calcinha, né? Na Inglaterra. Não é nos Estados Unidos, não. Só é na Inglaterra, é um termo em inglês. E... Ou então se encontrava thongs, fio dental, calcinha e fio dental. Então, ela era enfiada no fiofó ou cobrindo toda a bunda que nem a calcinha da vovó. E eu sofria muito porque eu não não aguentava com aquilo enfiado no fiofó, me incomodava demais. Então, passei a comprar as Granny Knickers e ficava com a calcinha da vovó. De uns tempos pra cá, eles lançaram em várias lojas você encontra e eu procuro justamente por elas. é Brazilian Brazilian Knickers e são as calcinhas brasileiras que aí já são com um estilo que a gente conhece mais, com um estilo mais parecido com o nosso, normais, meio termo, nem aqui, nem lá, nem enfiado, nem largo. E... Pra falar em Brazilian, você sabe o que quer dizer a Brazilian aqui? se você falar que vai I'm gonna have a Brazilian vou fazer uma brasileira, você vai raspar a sua perereca toda, você vai depilar ela toda. Então, eles acham que to have a Brazilian fazer uma raspagem, fazer uma depilação brasileira é tirar todos os pelos. Não sei porquê isso ficou conhecido. Então, quando às vezes eu falo assim, gente que quer tirar a piada, né? Ah, ela é Brazilian. Ah, Brazilian? Do you have a Brazilian? Brasileira? Você tem uma brasileira? Uma piadinha sem graça, né? Mas a gente ouve. Então é isso. Acabei. Não acabei ainda com o meu café. Hum. Vamos agora esperar o próximo vídeo. Acho que eu acabei com essa série toda. Não se esqueça de se inscrever se você está aqui pela primeira vez, porque a gente tem sempre vídeos bem legais, assim, contando sobre as curiosidades, lugares, para mostrar para vocês. Agora eu não estou podendo sair, mas assim que puder, que acabar essa pandemia, eu vou fazer uns passeios bem legais e vou mostrar para vocês. Enquanto isso, a gente vai fazendo as coisas aqui por trás da câmera. e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like para mim se você gostou do vídeo e se inscreva no canal. Não fica só vendo aqui, você vem e vê, vem e vê e sai fora, de vez em quando você vem e vê. Se inscreve logo, dá o braço a torcer. Tá? Beijinho, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho